Oi, gente! Meu nome é Adriana Tanaka, eu sou médica radiologista aqui do Amaral Costa Medicina Diagnóstica e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os exames de rotina da mulher. Quando pensamos na rotina anual de exames, a gente tem que ter em mente que a primeira etapa desse processo é a consulta com o ginecologista. Nessa consulta, ele vai conversar sobre as suas queixas, as suas dúvidas, verificar quais são os fatores de risco que você tem, as doenças que você já teve, as doenças mais comuns da sua família, fazer o exame físico. Baseado nesse conjunto de informações é que a gente vai ter um pedido de exames. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os exames de imagem, que são relacionados à minha especialidade, o diagnóstico por imagem. Pensando em imagem, no top list dos exames está a ultrassonografia e principalmente a ultrassonografia transvaginal e a ultrassonografia das mamas. No ultrasson transvaginal, a gente vai avaliar útero e ovários. Então é o exame que vai permitir diagnosticar os miomas do útero, os pólipos de endométrio, avaliar os cistos de ovário, se são cistos simples, são folículos, são cistos de ovulação, são cistos hemorrágicos. Tudo isso, a gente vai ter essa informação através do ultrasson transvaginal. E a ultrassonografia das mamas? A ultrassonografia das mamas serve para avaliar dores mamárias, avaliar se são causadas por cistos ou por nódulos. Se tiver cisto ou nódulo, esse cisto é simples, é só aquela bolinha de água. Se for nódulo, esse nódulo preenche todos os critérios para nódulo benigno. Ele tem algum grau de suspeita de malignidade? O ultrassom das mamas vai nos ajudar nessa parte. Mas lembrando, o ultrassom das mamas, quando a gente fala de mulheres acima de 40 anos de idade, ele é um exame auxiliar. A mamografia é o principal exame para o rastreamento do câncer de mama nas mulheres acima de 40 anos de idade. Todas as mulheres devem fazer. E por que a mamografia? Porque é a mamografia que diagnostica o câncer de mama na sua fase mais inicial. Quando é milimétrico, quando a gente não consegue palpar, quando ainda não é nenhum nódulo. A gente insiste nisso, mas essa é a verdade. Então a gente tem que fazer. Todas as mulheres acima dos 40 anos, independente de fator de risco, de casos na família, de sentir ou não sentir alguma coisa na mama, todas têm que fazer. E por fim, a densitometria, que é um exame para avaliar a saúde dos ossos. Ela vai nos dizer se existe osteopenia, osteoporose, qual é o risco de fratura. E baseado nessas informações, definir se tem necessidade de fazer reposição de cálcio ou até mesmo uma reposição hormonal. Bem, gente, por hoje é isso. Se gostaram do nosso bate-papo, deixa o like, deixa a sua curtida aqui embaixo. Tem sugestão de assunto legal para a gente conversar? Só deixar nos comentários e não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Para você poder receber essas informações em primeira mão. Tchau!